Sargento Maranhão, guarnição composta pelo senhor, sargento Neilo, soldado Ítalo, cabo Valdimar, efetuaram uma importante prisão na madrugada dessa quinta-feira, gostaria que o senhor trouxesse aí o panorama geral dessa ocorrência. Ok, Samuel, nós fomos informados pelo COPOM, por volta das três horas da manhã, e acabaram de acontecer um assalto em uma fazenda, ali próximo à cidade de Lago da Pedra, né? O nome da fazenda é Rancho Alegre, né? E as informações davam conta de que esses elementos estavam vindo em direção a Bacabal. Eu, com a minha guarnição, também requisitei a guarnição do cabo Valdimar e o soldado Ítalo, a gente armou uma campana ali no povoado Copém, então a gente ficou ali na espreita de segurar esses maginais. E não foi difícil, a gente ficou ali, com cerca de 30 minutos, esses elementos apareceram. Então, fizemos a abordagem, enquadramos e conseguimos fazer a prisão desses elementos. Além do veículo que teria sido levado, sargento, o que mais vocês encontraram com esses indivíduos? Ok, esses indivíduos lá, informações davam conta que seriam quatro os maginais que adentraram na fazenda. Então, a gente conseguiu prender dois, os outros dois se desvenciaram no caminho, né? Lá eles se apartaram e utilizaram arma de fogo, né? Para fazer o assalto na referida fazenda. E com esses dois maginais a gente encontrou joias, arma de fogo, um revólver calibre .38, certo? Peças de roupas, né? Peças de roupas. E apresentamos mesmo no DP. Sargento, esses indivíduos seriam aqui da cidade de Bacabal? Ok, conversando com eles, um diz que é da cidade de Pedreiras, e o outro reside no estado do Pará. Eles disseram qual seria o destino deles? É, eles foram, segundo que a gente conseguiu, deles, informações, né? Que teriam sido convidados, né? Para fazer essa parada. E não imaginavam que a polícia ia surpreender os mesmos.